Quero aqui agradecer a todos que estão aqui e dizer a todos aqui do nosso município que sempre confiei no nosso governador, sempre confiei nas palavras dele. O governador tem sido muito honrado com o do Jacobina, com o prefeito de GD, sempre nos recebendo muito bem e eu fico muito feliz. Para mim é um momento de felicidade ver o governador no início lá, tenho lutado muito por essa obra, sendo a necessidade do pessoal do povoado, a macro região que vai aqui no sentido de caridade, Simões, Marcolândia, Ceará. E aqui, governador, aqui você está deixando sua marca aqui na nossa cidade, sua marca de trabalho e de compromisso, como você sempre tem me dito, GD, essa obra vai sair. Quantos, alguém acha que não sai, mas nunca deixei de acreditar, sempre junto com o governador, vendo essa necessidade para que a gente fazia essa obra aqui e deixasse aqui para o nosso povo o acesso livre e sempre. Hoje, nesse período de chuva, governador, aqui, o pessoal aqui do povoado passaria até 30 dias sem poder ir do outro lado, né? Agora, com a sua sensibilidade de reconhecer a necessidade desse povoado, isso não acontece mais. Eu fico eternamente grato a você por ter me atendido a nossa solicitação e você ver a necessidade aqui do povoado, da cidade, da região e sempre ter me garantido GD, essa obra do sai. Então, aqui para mim hoje é um momento de felicidade, um momento de comemoração, um momento de realização e um momento de esforçar muito para que isso acontecesse, para que nesse momento a gente estivesse aqui em cima da passagem molhada, olhando para o asfalto, à frente do povoado. E saber que jamais vão estar, hoje que a gente estava antigamente aqui na lama, carro atolado, todo mundo viado pelo lado, pessoas atrascendo, alunos perdendo a aula. Então, eu me sinto um prefeito realizado aqui nessa nossa região. Esse assalto foi o primeiro avício que entregou o governador em 2016, antes de assumir, depois de eleição. O governador nunca ministro de GD, não tem possibilidade. GD tem um interesse nessa obra. GD, vamos conseguir. Vamos esperar, vai estar saindo o preste. Tudo aconteceu na hora certa, tudo deu certo. Agradeço a todos que têm acreditado, do prefeito GD, da sua equipe. Acreditado que sempre temos honrado tudo o que a gente fala, um compromisso. Temos honrado as coisas que a gente diram. E se o prefeito GD não tiver um governador compromissado, que o governador diz que sempre defende o nosso governador, defende o que é onde muitos estados estão atrasando o forno, ele é tudo. O ano passado, para cá, o governador, o dia foi lançamento, o assalto em quase toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, temos que reconhecer a capacidade de nosso governador. A capacidade de quando o Estado não está podendo fazer alguma coisa, buscar possibilidades fora. Buscar alternativas para que o Estado traga desenvolvimento, para que o Estado não para, simplesmente porque o Estado, o município, vamos supor que o município não tem condição, o prefeito não pode ficar aqui, se deve a situação piorar. Isso aqui é o nosso governador que tem feito, reconhecido no Brasil todo, sempre que a gente vai na marcha dos prefeitos governadores. Enquanto que o prefeito da Paraíba, do Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, ele elogia a sua luta lá em Brasília, junto aos municípios, sua luta para toda a vida estar trazendo a melhoria para o município. Então, nosso governador, eu tenho muito a agradecer, tenho a honra de ser eleito e ter o governador sempre me apoiando e sempre, acima de tudo, apoiando o nosso município da Paulina. Acertando nossos pedidos como uma coisa de necessidade. Então, eu estou emocionado hoje mais uma vez, porque só eu sei, minha equipe sabe, minha esposa sabe, meus filhos sabem. Portanto, estou lutando por essa sorte aqui no Pernambuco. E esse que ainda, no momento final, vão ter a nossa alocação e quero o governador aqui para que faça tudo o que eu tenho prazer e agradecer por esse compromisso que ele tem feito e honrado com a gente. Governador, bom dia. Agradeço a você, em nome de todos os vereadores de Jacomino, em nome de todas as pessoas que pensam bem no município. Agradeço a você, de coração, por ter seguido essa obra tão fácil, nos tempos que estava, a sorte do povoado, que futuramente vai para a nossa cidade, mas a sorte do povoado tem que ter uma sensibilidade muito grande do governador na época que estava passando. Então, quero dizer para você que sempre vou ser grato por essa obra e por tudo que você tem feito, o Jacomino é a nossa gestão. Muito obrigado, governador.